Atenção, região norte, trigésima oitava conferência de escola dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. Doze a quinze de setembro de dois mil e vinte e quatro, no Centro de Convenções de Araguaína. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Paulo Martins Neto, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes. Além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o Ministério de Ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão oito plenárias, vinte e oito seminários, catorze workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br barra araguaína traço TO. Informações pelo telefone vinte e um vinte e quatro zero meia sete três cinco dois ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia quatro cinco dois vinte e nove noventa. Monte sua caravana. Venha participar da trigésima oitava conferência de escola dominical. Doze a quinze de setembro de dois mil e vinte e quatro no centro de convenções de Araguaína. Uma realização CGADB e CPAD. A editora da Escola Dominical.